Olá, eu sou Jair Ribeiro, estamos aqui na Câmara Municipal de Codó e você que acompanha os trabalhos, as ações do vereador doutor José Mendes em suas páginas na rede social Instagram e Facebook, você vai ver agora a atuação do vereador na 27ª Sessão Ordinária aqui do Parlamento Municipal. A 27ª Sessão Ordinária, o vereador doutor José Mendes sempre discutindo, debatendo projetos, indicações, requerimentos para a população com a doença. A 27ª Sessão, novamente atuando, dialogando, discutindo projetos, indicações, requerimentos para a população com a doença junto com seus pares aqui no Parlamento Municipal. De costume, nós estamos sempre trabalhando da forma que é necessária. Como líder de governo e como vereador aqui, nós estaremos aqui sempre dando suporte aos colegas, discutindo as indicações, os projetos de lei. Infelizmente, essa semana foi uma semana conturbada.